TEM DOS ENTADOS DESTE TETO, VALHO TEM DOS ENTADOS TEM TOGETHER TEM MÁS 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 E aí 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 Cuidado contra o buraco lá Aqui, pulou aqui dentro Doi Tô indo para o bomba Pela puta Chupa mundo Chupa puta que pariu Vem time, vem monstro É muita habilidade Fica de olho nessa jogada sensacional Salvei Salvei Olha o Nip